A organização do 34º Encontro Estadual de Horte Grangeiros conta com uma equipe de mais de 180 voluntários, divididos em comissões que já realizam trabalhos desde 2020, tudo para que o evento transcurra com sucesso durante os cinco dias de feira. Nesta edição, em razão dos aniversários do município, do mercado público e dos 40 anos do Horte Grangeiros, a organização preparou um resgate histórico com foco no cooperativismo, como explica o presidente da feira, Marcos Servati. Nós chegamos a esse momento com uma equipe e vale salientar que sem eles nada iria ocorrer. Então, a gente tem mais de 180 pessoas voluntárias trabalhando para que tudo ocorra agora nesses cinco dias. O que é interessante é que a gente iniciou lá em 2020, vem a pandemia, 2021 não saiu a feira. Fizemos o Papo 90, que é uma outra atração que vai ter lá dentro do parque também, de forma permanente. O resgate histórico dos 90 anos de Santa Rosa. E tudo isso foi ocorrendo, que a equipe não desmotivou. E chega agora esse momento aí, em que nós vamos ter o pavilhão da agricultura dos hortigrangeiros, com as agroindústrias. Então, inúmeras atrações lá dentro. Economia solidária, nós temos o artesanato, mais a indústria, comércio e serviço, contemplando aproximadamente 600 expositores. Então, isso é um número histórico, recorde para as feiras aqui do Estado. Também dá para se destacar em números de expositores presentes. E essa data que a gente antecipou, justamente para o dia 9, inicia 9 a 13 de agosto, que contempla o aniversário de Santa Rosa. Nesse ano, é uma edição histórica do horto, que são 40 anos. E que tudo iniciou nesse mesmo período, lá no dia 9, no dia 10. Então, a gente busca, resgata. Esse momento que a gente está aqui também, é resgatar um pouquinho mais o que é o cooperativismo. Então, as cooperativas, desde o início, estiveram apoiando o hortigrangeiros. Lá em 1983, aqui essa unidade é a antiga Copercand, uma cooperativa copercandeia, que hoje é a Copermil, e que mostra a força e esse equilíbrio que tem o lado econômico e social do cooperativismo, que desenvolve a nossa região. Hortigrangeiros 40 anos, essa terra faz nascer história. Parceria, Cressol, Fratelli Energias Renováveis, Grunder Fankauser, Conkel Indústria Metalúrgica e Pluma Brindes.